A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conect Sul. Eu imaginei assim, tinha uma menina e o cavalo, aí eu peguei e botei a menina em cima do cavalo e fiz ela cavalgando em cima do cavalo. Eu fiz a menina também e aí eu adorei, é como quando eu comecei a fazer, parece que me impressiona muito. O golfinho e o carro. O golfinho estava, quando o golfinho fez um salto no ar, o carro estava passando e a menina deu oi. É um espaço para a gente experimentar coisas diferentes que a gente nunca viu, nunca fez. E aí o teatro de sombras permite isso aí, a gente imaginar, criar, brincar. É um momento muito importante porque naquele instante a gente esquece da fase adulta e vira a criança que existe dentro de nós e que também gosta de brincar e de se divertir. Tchau.